Eu vou te enviar nessa tua compra, 10 modelos de short jeans com lycra, nas numerações 34 ao 42, temos também Prussais, compre uma grade de Prussais, você sabe que não existe época ruim para jeans, tá bom? Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio, adquirindo nossos produtos, extrema qualidade, polo industrial da moda, de Fortaleza, Ceará.